Empresários, representantes das forças de segurança, donos de pensões e também o secretário de segurança pública de Aparecida se encontraram para discutir medidas que impeçam a ação criminosa de travestis na região dos motéis em Aparecida de Goiânia. O presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da região leste da cidade diz que os episódios de violência são constantes e atrapalham a economia local, já que afastam os clientes. Esse transtorno vem aí denegrindo e prejudicando a inquietação a toda a comunidade. Hoje nós temos setores aqui do fundo, que é o Santa Luzia e Jardim Olímpico, a população aqui que passam, porque para adentrar ao setor nós passamos pela região e é uma região de empresários, onde gera emprego, gera renda. Hoje nós temos aqui o maior polo moteleiro da América Latina, então isso é muito importante, a nossa participação. Durante a reunião foi exibida uma reportagem do jornalista Oloares Ferreira, apresentador do Balanço Geral da Record TV Goiás. Na matéria, Oloares destacou os inúmeros flagrantes de ataques a clientes, funcionários de empresas e até pessoas que passavam pela região. Esse motociclista foi derrubado da moto por um grupo de travestis. Ele chegou a correr para a calçada e mais uma vez foi derrubado e agredido. Outro motociclista ficou desfigurado ao apanhar no meio da rua. Todo demolido, tá vendo? Não quer pagar travesti, ficou todo demolido, todo sangrando, moço. O motorista desse carro parou para negociar um programa e foi surpreendido quando outras travestis se aproximaram e abriram a porta do passageiro. Elas roubaram o celular e bateram no motorista dentro do veículo. Em alguns casos, as travestis ameaçam, agridem e com uma maquininha obrigam a vítima a inserir o cartão e transferir dinheiro. Já houve registro de transferência de R$ 19 mil em uma única vez mediante extorsão. De acordo com a polícia militar, em apenas três meses foram registradas cerca de 50 ocorrências na região dos motéis pelos crimes de receptação, furto, roubo, lesão corporal e extorsão, todas envolvendo travestis. Já segundo o delegado do 7º Distrito Policial, onde os casos são registrados, em cinco meses mais de 30 inquéritos foram concluídos e encaminhados à justiça. Ele participou da reunião, preferiu não gravar entrevista, mas sugeriu um monitoramento maior por meio de câmeras de segurança. O secretário de Segurança Pública de Aparecida diz que já existem projetos para ampliar esse tipo de trabalho. Tem um projeto para aumentar mais 500 câmeras em Aparecida. Inclusive está sendo feito um estudo de outros pontos necessários de instalação dessas câmeras. Mas também existe um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereador de Aparecida, onde prevê a instalação de câmeras por parte dos comerciantes e empresários. E futuramente essas câmeras serão ligadas, integradas às câmeras da cidade. Segundo a polícia, a maior dificuldade em combater esse tipo de crime praticado por travestis é a falta de identificação de muitas delas. A maioria circula pela região sem um documento de identidade. Muitas vêm de fora do estado com o único intuito de cometer crimes, o que dificulta ainda mais a investigação e punição dessas pessoas. O que nós precisamos é fazer um trabalho realmente de identificação dessas pessoas que aqui estão. Isso já foi feito em outras oportunidades. Eu acho que é atualizar essas informações, monitorar quem é que está na região, para que a polícia possa realmente, ao fazer uma abordagem, ao agir no momento de um crime, saber de quem se trata, ou seja, quem é aquela pessoa. A delegada também ressalta a importância da sociedade denunciar qualquer tipo de crime para que chegue ao conhecimento das autoridades. Para o presidente do Sinditor, apenas o trabalho em conjunto é capaz de resolver o problema da criminalidade na região. Nós, empresários, moradores, temos que denunciar, temos que fazer os boletins de ocorrência, a polícia fazer o trabalho dela de rua, e a Secretaria de Monitoramento, cujo secretário está ali, fazer esses olhos de águia quando a polícia não estiver na rua trabalhando, porque os crimes geralmente acontecem nesses momentos que não há o policiamento. Então, com tecnologia, com informação em conjunto, sociedade e órgãos competentes.